Olá viajantes, eu sou a Adriana e o destino provável de hoje é o tour das cachoeiras em Bali, Indonésia Então meu povo, tô aqui no rosto, de manhã, são 8 horas da manhã mais ou menos, tomo café E às 9 eu inicio aí, saio pro tour, gente tem um monte de barulho de passarinho aqui, só esse horário maravilhoso Vou sair pro tour aí do Waterfall Tour, que deu o Bud, e como que eu consegui esse tour? No rosto mesmo Eles tem aí várias opções de tour, e o preço, no caso aqui, é pelo carro, o preço do tour é pelo carro que vai, no caso, fazer o tour E então quanto mais pessoas tiver, mais barato fica, essa é a ideia Então eu ainda nem sei exatamente quantas pessoas vão, então depois eu falo com vocês aí sobre a questão dos valores Pra vocês terem uma ideia, e claro, vou mostrar tudo aí, todas as paradas aí, todos os pontos de interesse desse tour de hoje Gente, nem sei onde é que tô indo, só tô indo O carro nos deixou aqui, e tão vindo, acho que é pra uma cachoeira Vamos ver qual é Say hi to Brasil Hi, hi Brasil Say hi to Brasil Alô Aqui é o nome da cachoeira Deixa, deixa aí, aqui, Tukad Sepunk Waterfall A gente teve muita, muita escada, uns degraus bem altos Pra passar Muito Ui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos lá. Gente, já até perdi meu chinelo na correnteza Tive que quase correr pra conseguir pegar ele de volta Então, já aviso Cuidem os chinelos de vocês Ou venham com algo preso no pé Que é bem mais fácil Obrigado 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 Segunda parada agora, outra cachoeira, parece que essa dá para nadar, para quem nada, enfim. Ah, um detalhe, na primeira cachoeira tinha que pagar uma entradinha de 20 mil rupias, tá certo? E sobre o valor aí do tour, o carro, né, como eu tinha falado, ele custa, o carro todo, custa 500 mil rupias. Então, nós estamos aqui num grupo de quatro pessoas, estão dividindo por quatro, vai dar 125 rupias para cada um, que, gente, não é nada, por um tour de um dia inteiro, que tu anda muito de carro, né, os deslocamentos são aí longos, então, acho que, nossa, super tá valendo a pena. Aqui, eu acho que é o nome da cachoeira. Agua Rajo. Gente, vamos descer de novo, mais uma escadinha. Gente, essas escadas, os degraus são muito, muito altos. É um pouco difícil, é quase uma escalada na volta, que tem que subir de volta. Gente, tem que ir descendo as escadas e ir passando as pontezinhas, para chegar lá na tal da swimming pool. Chegamos, gente, depois de algumas minutos de caminhada, e o lugar parece realmente maravilhoso. Gente, na outra cachoeira, a temperatura da água estava perfeita. Parece que ia ser super gelada, mas não. Estava uma delícia. Vamos ver como é que vai estar essa aqui agora. Olha que cachoeira incrível. Gente, isso aqui simplesmente é um detox maravilhoso da vida. É uma energia muito, muito especial. É muito bom estar aqui. Nessa aqui, a água está um pouquinho mais fria que na outra, mas a gente se acostuma rápido e fica bem gostoso. Depois de uns minutinhos, eu quero mostrar para vocês terem uma ideia. Eu tenho 1,76m e a água bate na minha cintura, assim. Então, é tranquilo para qualquer um entrar. Eu estou nessa parte aqui, que é tipo um piscinão. Tem outra parte ali e tem a cachoeira. Maravilhosa. Enfim, é incrível, incrível a energia de estar aqui. É mágico, é muito, muito lindo. Enfim, só curtir, relax, é quase um spa natural mesmo. E para entrar nessa cachoeira aqui, também paga 20 mil rupias. Agora a gente parou nesse lugar aqui para almoçar. Mostrar em volta é esse tipo de mesa, que eu adorei. A gente senta tipo no chão. E vamos comer. E aqui é o caminho para a terceira cachoeira. Mais umas escadas. Você diz que você parece como um anjo. Você parece como um anjo. Eu estou com medo. Gente, é o paraíso. Se existe paraíso na terra, com certeza é aqui. Esse é o nome aí da cachoeira. Tipo, mana. Eu estou com medo. Gente, é maravilhoso. É lindo, lindo. E a água está bem fria dessa vez. Mas não importa. É um paraíso. Simplesmente um paraíso na terra. Gente, o incrível é que tem gente, tem um povo, mas não está lotado. Eu imaginava que esse tour aí fosse ser absurdamente lotado de gente, tipo, impossível. Mas não, tá? Tipo, não sei se eu dei sorte, mas está muito de boa. Está dando para aproveitar demais os lugares. Última cachoeira. Vamos lá. Essa não precisou pagar. A anterior, sim. Gente, eu estava filmando, mas eu não tinha reparado. Olhem que está isso. Será isso um demônio? Alguém sabe? Meu Deus. É bem assustador. Parece um zumbi. Sei lá, uma estátua de... Nossa. Errei, gente. Precisou pagar, sim. 20 mil rupias de novo. Em todas elas, então, é 20 mil rupias. Isso aí dá 80 mil rupias. E mais, né, no caso, o tourco. Parece bem fundo aqui. E tem essa escada. E está ali a cachoeira. Mas a gente não vai descer. Porque se a gente descer, vai ficar tudo molhado. Então, a gente tem que deixar as coisas pertences, tipo, no locker. Tem um locker ali em cima, né? Claro que paga para deixar as coisas. Mas, enfim, a gente já está cansado. Porque a parte do grupo já está cansado. Tem mais negrau e tal. Sinceramente, gente, me parece essa aqui um pouquinho perigosa. Tá, é bonita, mas... Não sei. Isso aqui conseguiu um ângulo melhor. Tem uma fila para tirar foto. Para tirar foto que está ali no meio das pedras. Tem um bando de gente que não dá para ver daqui, mas tem uma fila. É a cachoeira que está mais cheia no dia de hoje. Gente, agora chamou uma piscina aqui. Maravilhosa. Do outro lado, tem uma outra escada que dá nessa piscina. Aqui, nem a outra. Muito mais tranquila de ficar. Com menos gente. É, aqui não é uma cachoeira, né, gente? É um cano. Mas, é legal igual. E o visual em volta continua sendo incrível. Gente, essa piscina aqui é um pouquinho mais funda. A água está acima do meu umbigo. Mas, igual, está tranquilo. É, é levar a noite. O pessoal está indo para lá. Mas, eu decidi ficar aqui, gente. Porque parece um pouco... Assim, imagina escorregar nessas pedras. Não deve ser nada agradável. Então, vou ficar por aqui. Bom, galera. Foram essas as quatro cachoeiras que a gente visitou nesse tour. Eu realmente adorei. Especialmente as três primeiras. Essa, não tanto, mas ainda assim valendo. E eu adorei o tour. Acho que valeu super a pena. Bom, preço, nem se fala. Justíssimo. E, assim, aprovado e recomendado. Eu acho assim, gente. Como eu falei. Se existe o paraíso na Terra. Ele fica aqui em Bali. Nessas cachoeiras, com certeza. Porque é muito, muito especial. É mágico. É um detox para o corpo e para a alma. A gente realmente fica se sentindo muito, muito bem. Então, estou muito, muito feliz de ter feito esse tour. E vejo vocês no próximo Destino Improvável.